Live de Felipe Araújo, ele mandou o Coná tomar no copo, rapaz Pelo amor de Deus, roda a vinheta aí pra vocês entenderem A outra moneta, bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Bracelo Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí pro eterno Felipe Araújo, né rapaz Eu ia falar eterno Cristiano Araújo, mas ele representa muito bem o Cristiano Araújo Inclusive, depois desse vídeo vai ter um outro vídeo que ele homenageia E homenagia? Que ele faz uma homenagem pro Cris, né, que é o seu irmão Foi muito emocionante, foi muito bacana Eu vou falar a verdade pra vocês, eu não consegui acompanhar porque ele foi até tarde, rapaz Eu tô indo dormir muito tarde por conta das lives Aí ontem eu peguei pra dormir um pouquinho mais cedo Então eu não consegui acompanhar até o final Mas eu vi muitos pedaços, muito bacana do Felipe Araújo que eu vou fazer um resumão ainda Esse vídeo é pra falar do Conard, então já se inscreve no canal Vamos bater 550 mil inscritos Já deixa o dedo no like aí, rapaz Vamos bater 10 mil likes, isso ajuda muito Ao vídeo ser divulgado pras pessoas que não conhecem o nosso trabalho Então, se você quiser que o nosso vídeo seja reconhecido aí Deixa o like aí pra galera E segue a gente lá no Instagram, a gente posta muita coisa massa por lá também No meu, no TV Meu Sertanejo e no da Juliana Bom galera, vocês sabem aí que o Conard bateu de frente aí com o Gustavo Lima E principalmente com as lives sertanejas As lives sertanejas acabaram mudando, né? Podemos dizer O Conard que mudou em algumas lives, né? Por conta da sua regulamentação No começo todo mundo tava bebendo, enchendo caneco e ficando doido Vocês lembram do Zé Neto Cristiano, Gustavo Lima, Bruno Marrone Muitas lives muito bacanas Pessoal enchendo caneco e não tavam nem aí pro Conard Aliás, nem sabiam o que que era Conard, nem eu sabia o que era Conard, né? E aí o Conard entrou com uma representação em cima do Gustavo Lima E ontem o Felipe Araújo fez uma live muito bacana aí na Band Transmissão da Band junto com o YouTube, né? Até no YouTube quando eu vi ali tava com 300 mil visualizações É porque também tava dividindo ali o público Mas o interessante é que ele fez Eu tenho certeza que ele fez mais doações que a maioria das pessoas Até porque Quando você tá na TV aberta nem todo mundo tem internet hoje, né? A gente às vezes imagina que todo mundo tem internet, mas não tem Então o Felipe ele deitou o cabelo, rapaz Bebeu mesmo Mandou o Conard tomar no copo Eu vou colocar aqui algumas partes que o Felipe Araújo falou sobre o Conard Vamos ver aí Meu garçom que trabalha aqui em casa Ezaquiel, traz uma vodka pra mim E se o Conard derrubar a nossa live Tá aqui, ó, pro Conard Tá aqui pro Conard A vocês, Conard, vai Você foi embora Vanucci, você vai entrar? Vou, tô aqui, tô aqui, tô aqui, Fê O seguinte Posso pedir uma coisa pra você? Pode, pode Um pedido meu Diga-me É, você tem que prometer que você vai Você tem que prometer que você vai Realizar esse meu pedido Qual, qual? Prometo Manda o Conard tomar no cu Não, fala isso não, Fê Fala isso não Fala isso não, fala isso não Deixa eu falar Tem um VT muito especial Você manda o Conard tomar no cu pra mim? Não, mano não Tem um VT muito especial Conard, vai tomar no cu O que o Conard realiza? O Conard, ele cobre a publicidade das bebidas Ele cobre a publicidade aí Nas apresentações de televisão, transmissão e tudo mais Então ele regulamenta a publicidade do trem Por isso que a galera quando vai beber Fala que é um chá Não fala o nome da marca A marca tá estampada ali Mas ele não fala que ele tá bebendo a marca Entendeu? Então isso pode Isso pode Pode também você exibir a marca Brahma Falar da Brahma e tudo mais E beber a Brahma Se você não Não sei se você viu algumas lives aí O pessoal fez isso Só que você não pode é ficar louco, né? Dar a cambalhota Quando é igual eu fiquei na minha live aí, né? Cambalhiana e tudo mais, não é verdade? Então todos os artistas estão falando Que estão tomando um chá gelado Estão tomando alguma coisa que não seja A publicidade que eles estão fazendo ali na live Você viu aí, né, rapaz? O Felipe Araújo a gente tem que tirar o chapéu Tem que respeitar o Felipe Araújo Porque ele foi o único corajoso Que mandou o Conar tomar no copo Ó, Felipão Teria coragem dessa coragem não, rapaz E aí hoje a gente acordou Querendo achar a live aí do Felipe Araújo Pra fazer o resumo A live não está no ar Porém, galera, eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso As lives não estão sendo derrubadas pelo Conar, pelo YouTube As lives estão sendo arquivadas Por conta de outro motivo que eu vou falar aqui pra vocês E aí, turma, o que vocês acharam aí do Felipe Araújo, rapaz? Bateu no peito e mandou o Conar tomar no copo, rapaz Pelo amor de Deus Aí tem coragem Você viu a parte que o Felipe Araújo Falou e o pai dele estava do lado? O pai dele falou Não faz isso não Ficou olhando assim Não faz isso não, meu filho Coloca essa parte de novo aí O pai do Felipe Olhando pro Felipe E o Felipe bebo Falando do Conar Eu vou tomar Ô, Conar Vai tomar no cu Eu vou tomar um Tô nem aí pra vocês Eu tenho que tomar um agora Conar Vai tomar no cu, Conar Tchau Tadinho do João Reis, né, rapaz? Ô, eu lembrei dessa cena Minha mãe me controlando Quando eu tô bebendo, rapaz Ela só me olha assim Aquele rabo de olho Você sabe como é, né? Eu sou namorada A Juliana também na live Ela tava assim Só de rabo de olho Ele se controla, meu filho Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa dando um like Comenta aí O que você achou Sobre o Felipe Araújo Eu respeito o Felipe Araújo Tiro o chapéu aqui pra ele mesmo E parabéns, Felipe Araújo Tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho Vamos Meu garçom Que trabalha aqui em casa Ezequiel Traz uma vodka pra mim E se o Conar derrubar a nossa live Tá aqui, ó Pro Conar Tá aqui, pro Conar Pra vocês, Conar Vai Você foi embora Você vai entrar? Vou, tô aqui, tô aqui, tô aqui Fê, o seguinte Posso pedir uma coisa pra você? Pode, pode Um pedido meu Diga-me É, você tem que prometer que você vai Você tem que prometer que você vai Realizar esse meu pedido Qual, qual? Prometo Manda o Conar tomar no cu Não, fala isso não, Fê Fala isso não Fala isso não, fala isso não Deixa eu falar Tem um VT muito especial Você manda o Conar tomar no cu pra mim? Não, mano não Tem um VT muito especial Conar, vai tomar no cu Tem um VT muito especial Eu quero agradecer Ô Conar, vai tomar no cu Eu vou tomar um Tô nem aí pra vocês Eu tenho que tomar um agora Conar, vai tomar no cu Conar, tchau Eu tenho que tomar no cu Do jeito que você Eu estou Eu estou Eu tenho que tomar no cu 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 Eu tenho que tomar no cu